Música Fala galera do canal Alguns dias atrás fizemos a posição de Della Riva Fazendo a variação dela com a raspagem para frente Hoje faremos a raspagem para trás Espero que vocês gostem Posse Bem galera, estou com a professora Carla aqui na guarda Ela vai iniciar o trabalho de passagem Botando um pé no chão Eu faço o meu gancho Envolvendo a perna de fora para dentro Apoio a parte Posterior do meu pé No quadril Faço o volante em direção A minha parte esquerda Desequilibrando Subestabilizando por cima Concluindo assim a raspagem e garantindo os dois pontos Bem galera, essa foi mais uma raspagem de Della Riva Imortalizada pelo grande mestre Della Riva Espero que vocês tenham gostado Posse Dessa sim Goste Goste Desfes Música Transcrição e Legendas Pedro Negri